Fala aí galerinha apaixonada desse mundo cripto, quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo é o Raul Maru Shiba Inu pessoal no dia de hoje 0,00001203 subindo 1.95% galera animada mas hoje eu vou trazer a informaçãozinha pra vocês de um fenômeno que aconteceu da outra vez se isso se repetir Shiba Inu pode ter uma boa alta aí, vou falar sobre isso o valor de mercado de Shiba Inu é de 6.6 bi de dólares e vem aumentando o valor de mercado de Shiba Inu o volume nas últimas 24 horas são de 360 milhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas uma queda de 10% Shiba Inu tá queimando o que pode em relação a sua quantidade de criptomoedas isso é muito bom, quanto mais volume de negociação mais volume tem de queimas, o que é maravilhoso para Shiba Inu nós temos o Shiba Inu, o metaverso, venda de terreno, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo mas uma coisa que me chama a atenção é esse fenômeno aqui toda vez que isso acontece a Shiba Inu logo em seguida dá uma explosão pra alta vejam bem, pessoal, os holders caíram de 1.215.000 para 1.198.000 holders são exatamente aí 23.000 holders que saíram do projeto da última vez que isso aconteceu Shiba Inu explodiu pra alta e teve uma correria da volta desses holders desesperados para não perder oportunidade se isso se repetir, pessoal, e for transferido para o gráfico possivelmente nós vamos ter alta e aí a Shiba Inu vai testar patamares maiores vai deixar esses holders de fora aí quando ela chegar no topo, esses holders tendem a voltar e ela tende a cair então, o seguinte, ah, Romário, mas vai entrar gente comprando a moeda por que vai cair? porque, pessoal, quando isso acontece, entra liquidez, certo? e o que as baleias precisam pra não empurrar o preço pra baixo? precisa ter gente comprando e quem compra atrasado acaba dando liquidez pra quem quer sair do ativo no momento certo é isso que acontece no mercado e aí Shiba Inu parece que não está conseguindo sair da nossa consolidação, tá? estamos aqui no diário, pessoal o diário é que maravilhoso de Shiba Inu, tá? tá aí naquela consolidação que eu marquei pra vocês está tentando escapar dessa consolidação se conseguir escapar no dia de hoje claro, vocês têm que lembrar que o S&P hoje vai balançar o mercado mesmo com o Bitcoin subindo no momento desse vídeo pode balançar muito o mercado veja que Shiba Inu tá aqui, ó tá aqui, ó, brigando com a média móvel de 100 períodos subindo, já rompeu o candle de ontem parece uma mini, uma micro consolidação e acumulação se conseguir romper essa região, romper a média de 100 períodos provavelmente vamos ter uma alta aí a curto prazo de uma boa valorização vou mostrar aqui pra vocês o pivôzinho que teria se formado caso ela conseguisse ter ido direto, tá, pessoal? era esse pivôzinho aqui, ó e a gente teria alvos de Fibonacci perto dos 00001611 o que traria mais um pouco de valorização pra criptomoeda mas primeiro ela tem que conseguir trabalhar acima da média de 100 daria uma valorização de mais 32% pra que isso ocorra ela tem que conseguir romper essa consolidação que eu marquei que vem lá desde o lançamento da criptomoeda é onde teve acumulação ela faz a segunda acumulação nessa região ela tem que romper novamente essa região romper essa média de 100 e virar a tendência médias móveis apontadas para cima veja que o estocástico volta a virar para cima RS volta a virar para cima vamos ver o MACD MACD aqui, ó bem discreto volta a virar para cima, pessoal que é maravilhoso para o investidor tá discreto, mas virou para cima o que é importante aí pro investidor de curto prazo e investidor de longo prazo dá aquela acalmada no coração vê o seu ativo se valorizar um pouco isso deixa o investidor mais tranquilo porém, contudo, todavia o dia hoje é o incógnito, tá? vamos esperar fiquem de olho na abertura da S&P 500 porque se ele balançar para baixo provavelmente ele vai jogar o Bitcoin novamente para baixo se ele balançar para cima provavelmente o Bitcoin vai ter uma alta mais forte no dia de hoje então, vamos ficar de olho em todo esse balizamento do Bitcoin em toda essa abertura às 10h30 da manhã para ver o que é que acontece essa foi minha análise de Shiba Inu, pessoal para você que gosta das minhas análises já deixa o like já inscreve-se no canal lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda fui, galerinha aquele abraço para vocês o que é isso? o que é isso? o que é isso? A CIDADE NO BRASIL